Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? A nossa bolha de MMA às vezes parece uma roda gigante. Ora a gente tá aqui na maior tranquilidade, só curtindo a paisagem, quase que no piloto automático e ora a gente tá mais rápido do que a Chelsea Chandler correndo da Norma Dumont no último FC Vegas. Isso porque na mesma noite que o FC anunciou oficialmente as lutas de Charles do Bronx contra Isla Makachev e Paulo Borrachinha contra Kansad Kimaev pro dia 21 de outubro em Abu Dhabi no FC 294, o confronto entre Israel, Adesanya e Sean Strickland se encaminha pra acontecer no FC 293 dia 10 de setembro em Sydney, Austrália. Ainda não é oficial, é bom deixar claro, mas o Adesanya precisa de um parceiro de dança e o Strickland só não vai embarcar pra Austrália se ele for cancelado antes da viagem. Então pra começar eu quero pedir a moral de vocês se inscreverem no canal encarada no botão vermelho aqui embaixo, a gente tá muito perto de chegar a 200 mil inscritos aqui no YouTube, quem já tá inscrito é só deixar o like e vamos ao que interessa. Depois que Israel Adesanya recuperou o cinturão da categoria dos médios ao nocautear Alex Poatan em abril, ficou muito claro que seu próximo adversário na sua próxima defesa de cinturão na categoria sairia do confronto entre Robert Whittaker e Dricos Duplessis no FC 290. Pra surpresa da maioria das pessoas, o sul-africano nocauteou o ex-campeão da categoria dos médios e minutos depois já tava encarando o Adesanya dentro do cage. Inclusive quem não viu os detalhes desse momento tão intenso entre o Adesanya e o Duplessis, eu fiz um vídeo só sobre essa história toda, as raízes históricas, a rivalidade e tudo mais. Vou deixar no cartão pra vocês aqui em cima. Acontece que o FC 293 é daqui a um mês e meio e o Dricos com uma lesão no pé não vai poder comparecer nessa data, o que deixou o Adesanya completamente pistola. Em vídeo publicado na sua conta oficial no Instagram, o Adesanya protagoniza um verdadeiro open bar de ofensa a Dricos Duplessis, critica o sul-africano por estar lesionado, lembra que lutou com uma lesão contra Alex Poatan e por fim convoca a Chance Trickling pra próxima disputa de cinturão. Eu não sei nem por onde começar, mas Dricos Duplessis, seu... Ah, tudo que ele precisa fazer é colocar as luvas, eu tava pronto pra lutar de novo. Não, você não tava, você é um frouxo, por isso você não vai fazer essa luta. Seu pé tá dolorido, meu joelho tava arrebentado na minha última luta, adivinha o que eu fiz? Eu compareci, é isso que a porra de um campeão faz. Campeões são feitos de algo diferente. Muitos de vocês, lutadores, falam que enfrentam qualquer um, qualquer hora e em qualquer lugar. Não, vocês não enfrentam, eu tô na academia agora e eu vou trabalhar. Então eu vou lutar em cisne, não interessa contra quem. Duplessis, você tá fora, Strickland, você tá dentro. Vamos fazer a dança dos homens, eu tô cansado desses caras. O bicho ficou tão bolado que ele comparou a sua atividade nos últimos anos com a dos seus rivais pra se defender dos críticos. Meu primeiro ano no UFC eu lutei cinco vezes. Como campeão, continuei lutando mesmo em tempos de Covid. Vocês me chamam de mole por causa do meu jeito e por eu gostar de coisas boas, mas seus favoritos são mais moles do que cocô de neném. Não é pra menos, o Adesanya tava dormindo e acordando pensando nessa luta contra Dricos Duplessis. Ele já tinha deixado muito claro lá atrás, depois da luta contra o Alex Poitain, a vitória contra o Poitain em abril, que era esse o confronto que ele queria. No caso do Dricos, não dá pra julgar muita coisa, porque além da lesão que ele sofreu no pé, ele tem muito pouco tempo de preparação, é um mês e meio de camp pra fazer a luta mais importante da sua carreira. E exatamente por isso, pra resolver o problema, o UFC vai acabar alçando o Sean Strickland, atual sexto colocado no ranking oficial da categoria dos médios. É um cara que tá sempre pronto pra lutar, vende vitória rápida contra Abush Magomedov e emplacou duas vitórias consecutivas só em 2023, sem contar que é um sangue novo, é um cara, um rival que o Adesanya ainda não enfrentou. Depois da sua última vitória, inclusive, Strickland já tinha começado a fazer sua campanha pela próxima chance pelo cinturão. Ele deixou claro que queria chance pelo título e lembrou que enfrentou dois rivais desconhecidos nas últimas lutas, então já pagou suas dívidas com o UFC e agora quer encarar Adesanya. No papel, uma luta muito pouco competitiva, o Adesanya provavelmente será um dos grandes favoritos do ano nessa luta contra o Sean Strickland, e a previsão mais óbvia é de mais um passeio do nigeriano. Agora, o curioso é que Sean Strickland, de algumas semanas atrás, antes da sua luta contra o Magomedov, estava treinando com quem? Alex Poitain, lá em Connecticut, nos Estados Unidos. Alguém tem dúvidas de que essa parceria será arreditada assim que a disputa de cinturão entre Strickland e o Adesanya for confirmada? É claro, o Poitain tem o compromisso dele contra o Ian Blachowicz na semana que vem, mas não tenham dúvidas, da mesma forma que o Strickland ajudou o Poitain a se preparar na parte do wrestling para a luta contra o Ian Blachowicz, ninguém conhece melhor o Adesanya dentro do ringue dos cages da vida do que o Alex Poitain. É papo do americano vira-passa do brasileiro nas próximas semanas. E falando em Alex Poitain, já temos odds lá na stake, usem o código encarada para fazer a sua aposta no evento. Alex Poitain é azarão contra o Ian Blachowicz para sua estreia na categoria dos meios pesados e Justin Gage é azarão para faturar o BMF Tyro na luta principal do show que acontece em Salt Lake City. Por fim, eu vou deixar uma provocação aqui para vocês. Já pararam para pensar se Alex Poitain não tivesse subido para a categoria dos meios pesados? Talvez fosse ele o convocado para fazer essa disputa de cinturão na categoria dos médios contra o Israel Adesanya? Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa disputa de cinturão dos médios se confirmada entre Israel Adesanya e Sean Strickland no UFC 293? Comenta aí! Transcrição e Legendas por Quintal